DJ Patrick R Ela fez história por onde ela já passou Ela fez história por onde ela já passou A magrinha sentou A malha da momo Mas não me esqueço do boquete da gordinha pololo A magrinha sentou A malha da momo Mas não me esqueço do boquete da gordinha pololo A magrinha sentou A malha da momo Mas não me esqueço do boquete da gordinha pololo DJ Papu QR Ela fez história por onde ela já passou Ela fez história por onde ela já passou A magrinha sentou, a malha da momo Mas não me esqueço do porquete da gordinha pololó A magrinha sentou, a malha da momo Mas não me esqueço do porquete da gordinha pololó A magrinha sentou, a malha da momo Mas não me esqueço do porquete da gordinha pololó DJ Papu QR A magrinha sentou, a malha da momo A magrinha sentou, a malha da momo A magrinha sentou, a malha da momo E aí Legenda por Sônia Ruberti